E a greve geral marcada para essa sexta-feira nas mais diversas categorias em todo o país vai afetar a nossa região, viu? Algumas agências do INSS vão ficar fechadas amanhã. A repórter Carla Esquizato está em frente a uma das agências da cidade. Carla, me diz uma coisa, quem tem agendamento para amanhã vai ter que reagendar, né? Bom dia. Olá, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos. Vão precisar reagendar sim, viu? Inclusive, o INSS aqui de Rio Preto vai entrar em contato com essas pessoas que têm algum tipo de atendimento marcado para esta sexta-feira para fazer esse reagendamento. De acordo com o sindicato dos funcionários do INSS, nenhum atendimento deve ser realizado. Eles também aderiram à paralisação geral marcada para esta sexta-feira em todo o país. Agências, além aqui de Rio Preto, agências de Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votoporanga, Tanabi, Mirassol, Catanduva, Penápolis e Presidente Prudente também devem ficar fechadas, viu? O INSS informou que o segurado que tiver algum agendamento deve se dirigir até a agência com os documentos necessários. Caso o atendimento não seja feito, o INSS então fará esse reagendamento. Outra orientação, viu, Jéssica, é que as pessoas que não tiverem agendamento evitem vir até as agências nesta sexta-feira. A greve geral é um protesto contra as reformas trabalhista e também da Previdência que tramitam na Câmara dos Deputados. E amanhã, aqui em Rio Preto, vários sindicatos estão se mobilizando para fazer um protesto, viu, Jéssica? Eu volto com você. Tá certo, Carla. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você.